Ficou uma boa. Quando era criança assistia muito Yu-Gi-Oh, Digimon, Pokémon, o que mais que eu assistia? Naruto não foi pra gostei. Marquei, hein? Partiu. Tô lá mesmo. Cara, ninguém marcou, porra. Aí, ó. Ninguém marca. Quando eu marca, reclama. Porra, vocês também, viu? Tu marca tudo errado. Mano, Death Note. Dá sonho de qualquer jeito. Dublado, legendado, indígena marquês, em árabe. Ou filminho ruim da porra. Meu Deus do céu. Ah, eu tenho um chuveiro, mano. Um guarda-chuva, quer dizer. Chuveiro. Chuveiro. Tá sabendo? Legal, né, mano? Eu tava vendo as partidas de... De Fortnite é mais rápida que PUBG, né, mano? Eu pensei que era, tipo, o mesmo tempo, assim, mais ou menos. 30 minutos. É nada, rapidaça, porra. Uma partida completa tem menos tempo? Não tem menos. Não tem menos. Não tem menos. Não tem menos. Porra, não tô achando tua família aqui no celeiro, bolido. Nossa, pegou pesado, hein. Pesado, hein. Caralho, eu tenho três pistolas, velho. Quatro pistolas, velho. Cinco pistolas, velho. Nossa, fechou base, hein. Esse jogo não tem bagulho de lag, né, mano. Tipo, igual tem no PUBG. Tipo, a gente tá jogando NA e os moleques ser... A gente tá jogando SEA e os moleques ser NA, né. Não tem essa porra aqui, não, né. É, que eu tenho isso, não. É, ultimation lag, ultimation lag. Não vai ser estourado. Vocês viram mais alguém caindo aqui, mano? Não. Só tem pistola, velho. Eu tenho quatro pistolas. Eu tenho aquela arma que dá pra vocês seguindo. Trac, 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 tá ligado? Que bizarro, velho. Tá vendo aquele cheleiro já, né? Uhum. Esses mini cheleirinhos... Olha que eu tenho que parar na boa. Galera, tá meio longe, hein É, vamos indo? Deixa eu pegar alguma coisa no caminho É, melhor A gente tá bem cocô de loot Ô, Gigi, você viu o filme que vai sair, véi? Pica-pau, mano Nossa senhora, deve ser ruim, hein, viado Imagina que ele lê o filme, véi Pica-pau, mano Eu que, brasileiro? Aham Putz Nossa Com certeza é uma merda Eu tava na esperança de ser em outro lugar Quer dizer, na real, eu não sei se é brasileiro Mas tem uma atriz brasileira lá, velho Então É a Tayla Ayla É Eu não sei se é totalmente brasileiro Mas falaram que o bagulho é tão ruim Que não saiu nem no cinema dos Estados Unidos, véi Putz, tá de caô É, você vê o nível de cruidade, véi Meu Deus Você vai crescer Nossa, que sorte Não é brasileiro? Mas é de qual país, então, essa porra É um de barco? De barco é uma boa, mano Tá afim de te dar um tiro, velho Tenta sorte Tenta sorte Tenta sorte Tenta sorte Tenta sorte Pegou um negócio como assim Opa Vale muito mais a pena do que no pub Pô, esse rifle aí, quem foi? Quem? Que idiota do mar Ó, rapaz Nossa, você tá no hilo? Tá com a dor dos outros Tchurará Esse revólver é muito ruim de mim, velho Eu botei certinho no hilo Que perinha que deu, amor É, tipo, é bom sim, mano Mas eu não gostei muito, não Vem só com essas duas boas pra comer Vamos ver se Se o dois fica melhorzinho Eu gostei de Kingsman, mano É viajante, mas é bem da hora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, calma, mano, da hora Me chamaram pra assistir a pra estreia de Thor, mano Puta que pariu Mas esse filme parece que vai ser top, velho Ué, cadê o resto do bagulho aqui? Quem derruba o vinho de lá? Derruba o que? Vai se foder Por que tu não pegou a bandagem? Eu não tava ouvindo, eu tinha multado aqui sem querer Eu tenho 5 aqui, eu vou botar Opa, é meu, 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 é meu Tem uma 12 verde aqui, se vocês quiserem É a mesma 12, por que uma é azul e outra é verde? Porque a azul é melhor É nível diferente Nível de dano maior Ah, sim Alguém vai pegar a 12 verde aqui? Onde? Aqui onde eu tô Nossa, onde ele tá, velho? Sei lá Embaixo de vocês Não vai da gente, tô onde pra caralho? Mentira, tá perto É que eu pensei que tava do outro lado Enganei Enganei, equivoquei-me Perdão, senhor Deveia dar um jeito de Ah, ó Descobri, ó O que? A morrer Perder vida pulando Eu consegui Ah, eu fiz isso aí que o Vini fez Beleza Eu achei que não ia perder vida Eu ainda falei que eu perdi Mas eu já tinha pulado Ih, mas eu desci Ih, mano Eu não perdi não, mano Aqui debaixo Hack Ó, aqui, ó Acabou vantagem Foi pegar a 12 12 verde tá aqui, ó Vai querer mais Não, Murilo Eu não quero, meu amigo O Didi vai pegar, meu filho Meu Deus do céu, senhor Eu não queria deixar ela pra trás Ô, senhor Peguei uma roxa Oh, parabéns Ele tava, ele tava se Não tava se aguentando Até ele falar isso, tá ligado? É, tava esperando pra falar, velho Por favor, alguém fala que vai pegar Por favor, alguém fala que vai pegar Eu quero falar que eu peguei uma roxa Pelo amor de Deus Ó, tem gente que eu morro aqui, hein É, é verdade Com casa meio destruída Vou lá pegar as coisas Desse, cara É, eu também vou lá A R é minha, hein Me deixa a R, porra Suave Dona, minha orelha As percas não tem nenhuma R da aurinha Tem a 12 verde também Seguir pro C Vai querer C Duas, tem aquela Dicando o longo Vamos subir ali, hein Dá um bisu Pra ver se eu acho alguém O cara foi uma tática muito feia Dos caras Aquela hora Tô de cara Até agora Ó, tem gente que negou aqui na minha frente Em E Amarinha Eu fui no cinema também, mano Caralho, topo demais Amarinha Ó, aqui na esquerda, Vini Ali na casa, hein Ah, é Aqui no lugar Aqui no lugar onde eu tô, tem Subindo lá, ó Subindo lá, ó Meu Deus Peguei esse desespero Nem te vi É porque tá muito perto Eu tô ligado É porque tá muito perto Desespero não tá A menina parece que tá Ai, 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 ai Paralhinho Eu vi, eu vi É Biba e nem é pouca, não Tem nego aí pra esquisa também Alguém tem granada pra derrubar essa porra dessa casa Eu tenho, eu tenho Mas cai? Cai, cai Tá aqui lá em cima Ah, agora faltou ali embaixo Eu taco mais Ué Olha a esquerda aí, olha a esquerda aí, time Ele tava em cima ainda? Ou não? Belo cara em cima, hein Belo cara Não, mas vocês viram que ele tava Não, tava, com certeza Ficou bonita aquela cadeira flutuando Ó, tá ali, ó Tá aqui na frente aqui, ó Cara, você rebobou no meu Nossa, gente, o Murilo me rebou pra nada, velho Tem munição aqui na esquerda Ó, tá aqui na frente Na casa da frente aqui, ó A mais perto que tem Cara, eu tô com a pior arma obtida do jogo Esse roll de drop é meio estranho, né, cara? Ó, passando lá na esquerda Tá avançando aqui, galera Boa, Vini Tá aqui ainda, tá aqui Tem um na pedra Tem um na pedra, ó Quem tá comigo aqui Cara, eu tô com uma... Murilo, tem um na pedra aí, na direita, pô Tem um pedra Tem dois, tem dois, tem dois aí, pô Tem dois, tem dois aí, mano Aí, nessa casa que eu tô destruindo, ó, velho Tô vendo Aí, Murilo, direita, direita, viu? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Caraca, nego não morre nesse jogo, meu Deus do céu Ah, não tem nem mais barra, velho A gente não tá safe Eu vou rushar A gente não tá safe Eu quero morrer Ah, tá ligado Eles têm muita arma Eles têm muita arma Eu fui o bait, hein, Márcio Tem mais um cara aqui na minha frente Ah, é, é, mais de um O cara tá de lança-granada, me metendo bala mesmo Boa, Murilo Dei 35, duas vezes 35 de dano Boa Caralho, eu dei muito dano no cara Eu preciso de vida também, mano Aqui tem vida, aqui tem vida Nossa, aqui tem Deus, tem tudo O cara é minha Tem tudo e mais um pouco Nossa, tem vida aqui atrás também, ó Se alguém quiser Nossa, essa daqui também é minha Eu vou pegar a vida aqui Pera aí, deixa a vida aí pra mim Que eu vou ter que pegar nós poucos, mano Essa porra, hein Eu preciso de munição Aqui Munição de, munição explosiva, hein, time Se tiver aí Não tiver usando Eu aceito Tem um lança-granada aqui É, azul Malu Tinha um lança-granada lendário, cara Time, 40 segundos Tá longe pra caraca Vambora, time Tá muito longe mesmo Tem bala ali, nada Querido Tem um drop ali na esquerda Que raiva Tá muito longe Não, tá pertinho o drop Não, drop, caralho O safe também Tem construção na direita Na esquerda Dois aqui na minha frente Colados na minha frente Tá, calma Calma, minha menina Deve ter nego lá em cima Lá na construção Tem na esquerda aqui, ó Na direita é safe não, né Vamos entrar na safe Pra trocar Sim Esse cara tinha que botar o agulho Pra ficar full, mano Porque não tem sentido Esse bagulho não, mano O cara tá aqui na minha frente Tá aí na sua frente Assim, ele marcou na... Ali, tá correndo pra trás Correndo pra trás, galera Voltou, voltou Só tem um e mais Deitei dois Deitou da árvore? Deitei dois Destrói a árvore, ó Matei Mateus 3 Mateus 3 Mateus 3 Opa, de cima Sniper, você corta lá em cima É de cima, é de cima Já vi ela de cima Tem uma sniperzinha aqui, mano Não é naquelas coisas, mas... Nossa Tem nego aqui na esquerda, velho Eu acho que tem nego aqui Do nosso lado, é É isso Vamos matar esse primeiro Vem pro lado aqui comigo, ó Não, não tô, não Aquele cara de trás não tá safe Por que a gente não pegou? Ah, tá Tô contigo Tô indo contigo, Marcio Tá sozinho Boa Ó, mais um hacker Pode postar Nossa Nossa, foi Foi sim Deu ver ele Deu ver ele Tenta confirmar Tenta confirmar Confirmar que ele é rápido Contigo ele Ah, o Vini O cara tranquilamente é hacker Mano, tem lá em pé Tá levantando Ele vai levantar Ele vai levantar o cara Se o Vini Não derrubar aquele cara lá Eu tô tentando, velho Aham, eu tô vendo Tenta reviver aí, velho Tenta reviver aí Que eu tô atirando aqui, mano Aham Ele vai reviver, mano Já era Se reviver vai dar mesmo Não, relaxa Tenta Eu tô atirando aqui Só pra gastar munição E pra não deixar o cara reviver Mas tá acabando a munição, mano Já quer dizer Na real Acabou a munição de todas as minhas armas Tem aqui, ó Tem aqui Vai reviver lá Vai reviver os dois, no caso Tem uma 12 aqui, ó Uma Acabou Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Mano, eu Tentei fazer o que eu consegui Eu tô de lança granada já Ai Ó, os caralhos na frente Vamos pra save Vamos pra save Vamos pra esse morro aqui da frente, ó Ó, o nego tá indo lá no drop Vou mirar lá Não, não, não Vamos pra esse morro aqui da frente, ó Mano, eu só tenho... A gente tá tirando de 12, velho De resto, não tem mais porra nenhuma Gastei toda a minha bala Tentando dar cover pra vocês Ó, ruim é o hacker, porra Ele me deitou em um segundo Que nem aquele outro Sim, exatamente, porra Sim, eu consegui deitar ele Porque ele tava tirando em vocês, no caso Mano, mas é que vocês estão saindo do safe, porra Não, eu só posso sair por um negócio A gente tem que ficar safe E fechar a parada, velho Porque se a gente meter a cara O moleque mata nós Tem ninguém ali na esquerda, hein, Márcio Ali, ó Tá vendo a construção ali? Sim, o hacker tá vindo por trás Cara, eu nem entendi esse lugar que vocês vieram, mano Eu não vi esse lugar Eu lembro, eu tô com medo da esquerda, na real A gente tava muito melhorado Ó, o hacker vindo por trás Cara, esse sniper é muito ruim, velho Porra Atei, eliminei Ae, quarenta e três Nossa Dá pra ir viver o Didi? É o hacker? Não O hacker foi eu mesmo Deitei, matei, matei outro Essa sniper é só de matar com ele parado Porque tem um negócio absurdo Valeu, vem Ai, cacete Ó, o Red tá aqui em cima de mim Na minha esquerda, tá, time? Caralho, Didi Nós dois vamos morrer, mas Só mais um, é só mais um aqui O resto tem Ah, é? Uh Meu amigo Nossa, velho Calma aí, moleque Deixa o shock 6 Senão ele vai matar um pro O que você fez, Didi? Conta pra nós É Ué, por que eu ainda não tô É E mirei nos caras Aí tinha uma árvore na frente Acertou a árvore Não faz sentido nenhum Mas tudo bem Ué, por que você tá demorando pra Nossa Nossa, vitória Tu viu como eu matei? Matei caindo Joguei demais Joguei pra carai Eu peguei 5 kills